Música Oi Kpopers no meu mundo, tudo bem? Espero que sim, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de Underlife Então bora pro vídeo Então a gente vai aqui Vou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas agora vou fazer Porque eu estou ficando louca Então é só a gente vir aqui e pegar um ar Mentira, a gente vai pegar uma bomba porque a gente é doida E eu, pera aí Tem que a gente vai fazer? Oh não Vai ficar uma de bicho, é uma de água Logo de qual é a de água? Porque eu sou um monte Vou colocar um aqui Aqui E eu vou pra lá E aí Pera gente, quando todo mundo entrou dentro da sala de aula, não entrou todo mundo, mas tem alguns, então eu vou sair fora aqui, não Pietra, vai sair dentro, oh meu Deus, sim, agora eu vou explodir, vou sair bem longe da sala de aula e vou explodir a bola, 1, 2, 2,5, 3, 3,5, mentira, 1, 1,5, 1, 2,5, 2, 3,5, 3, já! Agora eu vou lá pra fora e fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Tchau, 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 tchau. Ela tá viva, não tem ninguém olhando, ninguém olhando. Eita, eita, você conta pra professora, mas aqui não, cadê, cadê a menina? Ah não, tá ali ela, tá ali ela, tá ali ela. Não, conta pra ti, não conta pra ti, nem pros Bajigrão, nem pros Bajigrão. Blá 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 blá. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e... Tchau, K-Poppers! Tchau, K-Poppers!